Música Fala galera, aqui é o Felipe Veloso Tô aqui com o grande Thiago Brava Tamo junto aqui E é o seguinte, esse cara aqui é foda Cês tão ligado que o cara é desse E eu vou bater um papo por ele aqui Thiago, animado pro show hoje? Ah, BH sempre bom né cara, fazer show aqui A galera aqui sempre recebe a gente muito bem Acho que já é a quarta vez que eu venho aqui Só na luz eu faço muito show aqui Já fiz formatura, já fiz de tudo aqui Então tem um carinho especial por essa galera de BH A galera muito massa A galera bem quente mesmo É, o pessoal aqui é animado E o povo aqui cês sabe que gosta de boteca de barra Cê sabe que gosta de boteca de barra, né Cê sabe que gosta de boteca de barra É, o povo gosta de boteca, gosta de uma farra Aqui não é igual o ditado né Aqui não tem mar, mas bar tem barra Igual o Urieta também É, tem um mar lá nossa, aqui é Caldas Nova lá O mar de água quente lá É, pois é Cê começou foi em barzinho, como é que era? Cara, na verdade eu não tive começo né Eu tocava em barzinho, eu tocava pagode cara É mesmo, brincador Era bem de zoeira mesmo Onde eu comecei a compor cara E aí como é, ah, os músicos começaram a tocar na internet Aí chegou um empresário aqui e falou Pô, cê canta legal, tem as músicas legal Vamos começar aí Fica, começa aí Aí começou a dar certo Aí tamo aí há quatro anos já na estrada É, o Brasil inteiro Bom demais cara Eu, por exemplo, quando você falou que começou com pagode Eu comecei com MPB Que isso cara Comecei a tocar MPB Mais difícil ainda Tocava pop rock, MPB Aí tipo assim, a galera chegava no barzinho e falava Pô, toca um sertanejo aí, eu não tocava muito Porque eu conhecia, mas eu não tocava Porque eu gostava mais de MPB e tal Aí eu falava, pô, não sei tocar Aí eu fui pegando, fui aprendendo, entendeu? O sertanejo, eu ouvi a reação da galera Falei, velho, deixa eu ver aqui O pessoal é mais animado Tem que ter mais valorizado A galera gosta de sertanejo Mas, aí foi bacana cara Isso foi para a artista do show aí Pô, tá tudo pronto já Tava rolando uns amiguinhos aí Que é o Rick Nogueira Que tá fazendo o show agora Então daqui a pouco a gente entra aí Pra quebrar tudo nessa música É, eu vou te mostrar um vídeo Porque eu tava tendo um showzinho agora Vou te mostrar um vídeo que eu fiz Lá no Caipira É um barzinho que eu tava lá Amiga, parceira Só se for amigas Conteira Amiga, parceira Só se for amigas Conteira Amiga, parceira Top Galera, gostinho A galera canta Graças a Deus É bom quando o povo canta Amiga, parceira Só se for amigas Conteira Amiga, parceira Só se for amigas Conteira Viva e louca Curte a vida E o resto Tem outro dia Essa é clássica Essa não pode faltar Essa não pode faltar Essa não pode faltar Essa não pode faltar Essa não rola Essa aí tá Tem que tá Todo o repertório Tá lá Amiga, parceira Além do desapego E namora bom E tem aquela nova também Que eu tô pegando Pra Cafagestando A Cafagestando é boa Tá lá também Que nós vamos colocar lá É uma música que eu gosto Sua pra caramba É maior que o Luciano É maior que o Luciano Que eu gravei com o Luciano Aquela música é sensacional É boa A gente tem acertado No repertório aí É difícil achar a música boa A hora que a gente acha O pessoal gosta É uma alegria muito grande É, aquela música lá É sensacional Eu fiz uma promoção Pra conhecer você Lá na minha página De Facebook No Felipe Veloso Aí o comentário mais curtido Ganhava pra vir aqui Conhecer você A única menina que ganhou Tem uma menina que empenhou Pra caramba Pra ganhar Pra curtir Pra gente pra galera curtir Só que ela não pôde vir Oh, ia, ia Porque ela é menor de idade Qual o nome dela? Ela se chama Luisa Oh, Luisa Beijo pra você Quando você crescer Eu quero que você vá No meu show Ou você vá No meu show Ou vou na sua casa Tá combinado? Que acontecer primeiro Mais rápido Vamos combinar Aí eu vou passar pra ela Nossa, vai e vai dar Ela falou Oi, tô na mão Manda um beijo pra ela Pra mãe Pra quando crescer Vim no show Tiago Bravo Não, vai vir sim Com certeza Ô, cara No mais é isso aí Obrigadão Obrigado Obrigadão Boa sorte na sua carreira O que você precisar de nós Obrigadão Tem como você mandar um abraço Pra galera Curtir Felipe Veloso Galera aí, ó De BH Do Brasil inteiro Vamos curtir Felipe Veloso É meu parceiro Tá aqui em BH Vamos tocar as voltas Vão aí Continua cantando Correndo atrás do seu sonho Que é isso aí mesmo Tudo é difícil comer Depois fica tudo tranquilo Beijo pra vocês E a nós Felipe e Tiago Ó, meu nome de duplo Vamos tocar Oi, 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 oi Bom demais Ô, gente Vocês ouviram o cara, né Então, é Nem qualquer não Tchau, brava, falou Ela gosta muito de viagem Vodica tem que me brejar Vai sempre quando chama uma amiga Escuta aqui o namorado Não deixa Faltou hora Cara Olha lá Que isso Não sou eu tremendo Que coisa tranquila Vai atrás aí Que é esse mesmo É difícil Depois o negócio vai Passa o santo e bateu Com a volta Ainda sou eu E tudo o que deu Eu nasceu Em agosto eu vou lá pro bar Essa peca geral Vê ter de novo E você fica em casa Assistindo Vale a pena ver de novo Dezembro tá começando Verão vai começar Tudo o que deu Eu nasceu Tudo o que deu Eu vou dar só Vida sou eu Tudo o que deu Eu nasceu Vida sou eu 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 Vida sou eu